Estava uma vez a bola do corpo, Deus osso, que eu me encontrei de casa, ele disse que não vinha, ele não estava no pão de Deus, ele me fez, foi da obra de preguiçaria nesse lugar. Deus ele quebrou o ponto alto nesta tarde, mas basta você ir ao lugar, porque Deus ele não quer saber se a igreja tem um, tem dois, mas nesta tarde ele está atrás daquele que adora o Espírito e a verdade, não importa a quantidade nesta tarde, mas Deus escolheu você para ser mais um, esta tarde, Deus escolheu as coisas lindas, as que venham, as vezes prejuíram, porque é aquelas que dizem que sabem, porque mil paz é Deus, que altera ele, nessa tarde ele já disse que aqui tudo é pra ele, tudo é ele que faz, o Senhor ele não lhe faz nada, aleluia, louvado seja Deus, nessa tarde ele já disse que já vai passando aqui, e quando ele estava passando aqui na casa, ele também estava passando lá, ele estava passando no meio da tua parentela, no meio dos teus, porque ele pede de mim também, decomandada a sua, pode pede de mim também, o Senhor ele visita, decomandada a sua, nessa tarde o Senhor vai dizer que é o visite dos teus, que é no arco, corta a louça, Deus ele está queimando toda hora de feijaria, na vida dos teus nesta tarde, é tarde de mim também, que é porque Deus é livre, como se chegou nesse lugar, Deus sabe como andar com a mente, Deus sabe como andar com a preocupação, e deu essa tarde ele disse, eu tenho um brilhamento, eu chego primeiro, eu corto no arco, fiz pedaço a lança, eu tenho uns carros no fogo, eu mostro que eu sou Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Brasil!